Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, continuamos então com nossa Epístola de Gálatas, capítulo 6, último capítulo. Então, nós encerraremos aqui esse estudo dessa Epístola, que essa Epístola é importantíssima, principalmente na época em que nós vivemos hoje, da história da Igreja, porque já estava havendo, no princípio da Igreja, já estava havendo uma invasão de judaizantes no cristianismo. Aqueles que queriam que as pessoas se circuncidassem e guardassem a lei, caso contrário, elas não seriam salvas. Essa era a ameaça que eles faziam. E aqui Paulo vai, então, de várias maneiras, rebater essas ideias nessa Carta aos Gálatas. Nas outras cartas também ele faz isso, mas essa aqui é especial, né? Porque ela vai tratar, desde o começo, do outro evangelho que esses legalizantes, ou judaizantes legalistas, pregavam. Que não era um evangelho da graça, era um evangelho de leis, de ordens, de regras. E é isso que nós vemos hoje em grande parte da cristandade. Nós vemos uma mistura de cristianismo com judaísmo. Então, você vai encontrar pessoas que dizem que, para ser salvas, elas têm que se vestir de uma determinada maneira. Você vai encontrar pessoas que dizem que você tem que frequentar um templo. Um templo de tijolos e pedras e portas e janelas. Porque elas se baseiam em Israel, que tinha um templo. Mas era o único templo que foi, o único templo ordenado por Deus para ser construído, foi aquele de Jerusalém. E o Senhor Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele deixa muito claro que até ali, Jerusalém, a adoração era em Jerusalém. Mas, a partir dali, iria começar uma nova ordem de coisas, em que a adoração seria feita em espírito e em verdade. Não seria mais uma adoração baseada em elementos visíveis e tangíveis. Porque todas aquelas coisas do templo e também do tabernáculo, elas tinham uma contrapartida na verdade revelada no Novo Testamento. Mas, mesmo assim, a cristandade decidiu importar, na realidade, contrabandear do judaísmo para o cristianismo, uma série de costumes, como um sacerdócio ordenado, pessoas com vestes especiais. Você tem os católicos com aquelas roupas longas, medievais, roupas antigas. Qualquer pessoa de sã consciência que chegasse, que não conhecesse, chegasse de um outro planeta aqui e visse um sacerdote católico, ia chegar para ele e falar assim, amigo, que roupa é essa que você usa aí, que é diferente da roupa de todo mundo, né? Todo mundo aí de jeans e camiseta, e você com essa roupa compridona, cheia de bordados e tal. O que é isso? Ele iria explicar que é porque ele pertence a uma classe, uma classe superior de homens, porque ele faz a intermediação entre os homens e Deus. Porque isso era realmente no Antigo Testamento. Mas não é mais. Hoje, todos os cristãos, os salvos por Cristo, são um sacerdócio santo. Todos têm o mesmo acesso a Deus, não precisam do intermediário ou do mediador. Lá no Antigo Testamento, eles precisavam do sacerdote humano para intermediar, fazer o meio de campo com Deus. Mas hoje não. Em 1 Pedro é bem explicado isso, né? De que nós temos hoje, temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, mas também somos hoje um sacerdócio santo, criado para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então, não tem sentido você ter um lugar, por exemplo, com um templo, você ter um altar. Hoje, coloca-se um altar, não é? O que era o altar? O altar era um monte de pedra, que se fazia no Antigo Testamento, e depois no templo tinha lá o altar, que era uma grande churrasqueira, onde eram os animais que eram mortos, eram queimados naquela grande churrasqueira, e oferecendo, assim, sacrifícios cruentos, sacrifícios de sangue para Deus. Mas hoje, nós já temos o sacrifício, já foi oferecido. Então, não existe um altar hoje no cristianismo. Mas dentro do catolicismo, você tem lá aquela mesa com os vasos em cima, umas flores, uma bíblia, alguma coisa assim, uma cruz. E no protestantismo, eles chamam o púlpito de altar, ou colocam também, às vezes, um altar feito de concreto, de tijolos, para representar o altar. É completamente absurdo. É completamente absurda essa importação de elementos do Antigo Testamento, do judaísmo, para o cristianismo. E muita gente nem percebe, vai de boa para isso, não está percebendo nada. E ainda continua, quando hoje você encontra, dentro da cristandade, seitas que ordenam a guarda dos sábados. Quando, na própria palavra de Deus, nas cartas apostólicas, está deixando muito claro que nada disso, nada disso continuou. Lá em Colossenses, nós temos uma passagem, no versículo 16, ele fala assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo, o cerne disso tudo é Cristo. Então, como que hoje alguém vai querer seguir mandamentos do Antigo Testamento, como dias de festa, dia de lua nova, de sábado, não tem mais sentido algum. Porque eram sombras das coisas que viriam, das coisas que se concretizaram, então, no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. E, continuando aqui, então, no nosso capítulo 6 de Gálatas, nós vemos que isso acontece dentro de várias igrejas e denominadas cristãs, até mesmo os hinos que cantam, em vários casos, são hinos tirados do Antigo Testamento, como palavras e com elementos da lei do Antigo Testamento. Uma coisa que, um argumento que eu já escutei várias vezes, alguns falarem, é que Deus deu a lei no Antigo Testamento, mas a lei era dividida em duas. Havia a lei moral, que eram os Dez Mandamentos, e a lei cerimonial, que eram todas as outras ordenanças relacionadas aos sacrifícios que eram feitos e tudo mais. Muito bem, isso aí, dentro do protestantismo, eles adoram usar esse argumento de nós não estamos mais seguindo a lei cerimonial, mas a lei moral, os Dez Mandamentos, nós temos que seguir os Dez Mandamentos. Agora, Paulo cansou de explicar que a guarda da lei não salva ninguém, não justifica o homem, de maneira alguma. Pelo contrário, o cristão está morto para a lei. O cristão está morto para a lei. E quando ele fala de morto para a lei, ele está falando dos Dez Mandamentos também. A lei como um todo. Não tem essa divisão da lei. Está morto para a lei. Morto como um todo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, diz assim, E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, porque a lei só sabia condenar, a lei não podia salvar ninguém, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, aqui ele deixa muito claro que a lei era um ministério de morte. Era um ministério de morte, não tinha nada de vida na lei. A lei não salvava ninguém. Pelo contrário, quando alguém desobedecia a lei, tinha que morrer. Tinha que morrer. Nós sabemos que apenas os dez mandamentos foram gravados em pedra ali para Moisés, né? Mas o sábado, o sábado está nesses dez mandamentos. Porém, nenhum gentil, nós encontramos no Novo Testamento, nenhum gentil, nas cartas dos apóstolos, na doutrina que é da igreja, nenhum gentil foi exortado a aguardar o sábado. A lei, a lei foi dada para a nação dos hebreus, não para os gentios. se você lê lá em Êxodo, em Êxodo capítulo 31, versículo 13, diz assim, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados. Fala aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, filhos de Israel, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado foi dado para os filhos de Israel guardarem. Nós sabemos que Deus descansou no sábado, lá no começo da criação, mas aqui nós estamos falando da lei que foi dada a Moisés e essa lei não tinha nada a ver com os gentios. Agora, mais um ponto, alguns dizem que hoje o sábado foi trocado pelo domingo, não foi trocado, o sábado continua sendo o sábado, da lei. O domingo, o cristão não guarda o domingo, como o judeu guardaria o sábado. Um judeu guarda o sábado hoje de modo que ele tem que fazer comida na véspera, se ele quiser comer no sábado, porque ele não pode trabalhar no sábado, não pode fazer trabalho nenhum no sábado. Tem algumas empresas nos Estados Unidos que desenvolveram dispositivos para judeus. Um deles, por exemplo, é um dispositivo que você entra, a porta do elevador abre automaticamente, quando percebe que uma pessoa chegou na frente, prédios que tem principalmente só judeus morando, a porta abre automaticamente para ele não pôr a mão no botão. Ele não pode apertar o botão, apertar o botão é trabalho. Aí ele entra e dentro do elevador ele fala, quinto andar. Aí o elevador sobe até o quinto andar, a porta abre e ele sai. Porque ele não pode fazer trabalho nenhum nesse dia. Então eles criaram isso, criaram diversas coisas que servem para eliminar o trabalho no sábado. Porque eles realmente não podem, não podem fazer trabalho nenhum no sábado. Mas nós sabemos que para o cristão, Deus trabalha até agora. O Senhor Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Deus descansou lá na criação, quando terminou de criar todas as coisas, ele descansou no sétimo dia. Mas quando o homem caiu, ele precisou voltar a trabalhar. Deus está trabalhando sempre. Lá em João, eu acho que é João que fala, tem um versículo que o Senhor Jesus fala assim, que o meu pai trabalha até agora, e eu também. Então não tem descanso para Deus. Para Deus hoje não tem descanso, porque o homem pecou. Agora uma coisa que nós encontramos também, são indícios de que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Porque foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Foi o dia em que Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, e aí ele foi, depois ela foi avisar os outros discípulos que o Senhor tinha ressuscitado. E lá em Atos 20 também, diz que no primeiro dia da semana, no versículo 7, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então era o primeiro dia da semana que eles estavam reunidos para partir o pão. Isso para nós basta como um exemplo de que dia nós devemos nos reunir para partir o pão. Não precisa mais nenhum exercício, nenhuma ginástica para nós sabermos quando deve ser o dia do Senhor. E também lá em 1 Coríntios 16, no versículo 1, fala assim, quanto a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a de parte, o que puder a jantar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando chegar. Pronto, mais um indício aqui de que era o primeiro dia da semana, o dia que eles dedicavam a partir o pão, a celebrar a ceia do Senhor. E como toda semana tem um primeiro dia da semana, então era todo primeiro dia da semana. Não era, ah, é tudo só um mês, uma vez por mês, uma vez por ano. Era o primeiro dia da semana. Quando que é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana. Não é segunda-feira, é o dia antes. Então, eles se reuniam para partir o pão e também aproveitavam nesse dia para fazer uma coleta em favor dos santos, para as necessidades dos santos. Então, mas o cristão não guarda o domingo. Não é um dia para ser guardado. Fala assim, ah, não posso trabalhar porque é um domingo, não pode trabalhar, domingo não pode trabalhar. Não tem isso. Isso quem inventou foi a igreja católica. Não tem isso. Nós não seguimos uma lei. E nem faça, nem tente fazer a distinção entre lei moral e lei cerimonial. Porque Paulo não faz essa distinção. Ele insiste que a lei como um todo, ela maldiçoa o homem. Maldito aquele que for pregado no madeiro. E que homem algum consegue guardar a lei, a lei toda. Nove dos dez mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Como instruções morais para os filhos de Deus, para os cristãos. E eles, claro, apontam o que é certo e o que é errado. Mas, desses nove mandamentos que são repetidos, você consegue encontrar nas cartas dos apóstolos, tem um que em lugar nenhum é repetido, que se deve observar. É o sábado. O sábado. Então, é errado guardar o sábado para o cristão hoje. Eu sei que existem seitas aí que constroem todo o seu discurso em cima da guarda do sábado. Mas é um erro. É um engano. E porque o judeu, se não guardasse o sábado, tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Por isso que queriam matar o Senhor Jesus quando ele curou um homem no sábado. Percebe a gravidade disso? O próprio Paulo, lá em Colossenses, o versículo que eu li em Colossenses, que fala no capítulo 2, versículo 16, fala claramente, Ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, ninguém poderia chegar ali para os gatos e falar assim, ó, você não está aguardando o sábado, né? Não pode, porque não tem. Sim, simplesmente não existe. No Antigo Testamento, quem não guardasse o sábado, morria. Era apedrejado. Simples assim. Hoje nós somos livres da lei. Nós fomos libertos da lei. Lá em Gálatas, no mesmo livro de Gálatas, no começo do livro de Gálatas, a gente vê uma uma advertência muito séria contra esses que querem que o cristão guarde a lei. Ou sábado, ou qualquer outra lei, ou qualquer outro mandamento da lei. Nós temos os mandamentos do Senhor, isso não é lei. São mandamentos que o Senhor deu quando esteve aqui, e que foram transmitidos também pelo Espírito Santo para os apóstolos. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele disse assim, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo, a graça, não a lei, a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenham anunciado, seja anátema. Seja anátema. O que quer dizer isso? Na outra versão, deixa eu achar uma outra versão aqui, anátema, anátema. A versão do Darby diz, seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Então, se alguém chegar para você e falar assim, você tem que guardar o sábado, você é uma... essa pessoa é amaldiçoada. É amaldiçoada. Se alguém, se alguém, o mesmo anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenham anunciado, seja amaldiçoado. Seja maldito. E ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesses, seja amaldiçoado. Seja anátema. Paulo deixa muito claro em tudo isso aqui, que não existe lugar para guarda da lei no cristianismo. Os homens vieram arrastando essa guarda da lei durante séculos, dois milênios, insistindo em incluir isso na doutrina dos apóstolos, mas não existe. simplesmente não existe. E a carta aos gálatas é cabal, é derradeira. É o prego no caixão da lei, vamos chamar assim. Porque a lei veio só para condenar. Mas hoje nós estamos livres da lei. Livres da lei. Libertos da lei. Por Cristo. Por Cristo. Então, qualquer um que... Lá em Gálatas 2,16, diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Aí ele continua, no versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, Cristo morreu em vão. Então, se você está tentando se justificar aos olhos de Deus pela guarda da lei, você está dizendo que não aceita o sacrifício de Cristo. Você está dizendo que Cristo morreu em vão. Não foi... não serviu para nada a morte dele. Hoje, alguém poderia falar assim, mas... como é que eu faço para saber, então, que caminho seguir, como me comportar? Bom, nós temos as cartas dos apóstolos, que estão cheias, não de mandamentos da lei, mas de direções, de conselhos, de como um crente deve andar. Mas hoje nós temos, vamos dizer assim, uma lei viva. Nós temos a lei incorporada, porque nós temos um homem que andou aqui nesse mundo que em tudo ele agradou ao Pai. Em tudo ele agradou a Deus. Nós temos o Senhor Jesus. Então, você quer saber como se comportar? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Visite responde.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.